Bom meu povo, bora começar mais um vídeo aqui neste canal, acabei de fazer o último vídeo que eu já postei pra vocês É isso, estou positivo, espero que até o final desse vídeo já esteja... já esteja ótimo, já esteja negativo, entendeu? Porque este vlog, vamos começar hoje, é o vlog de aniversário de Marcelinho, quantos anos? É, 17? 17, uhum 18 28, gente, 28 anos, inclusive ele comprou uma pequena velhinha pra lembrar da idade, já vou mostrar pra vocês Era a única que ele tinha É, ele comprou um bolinho e uns salgadinhos, mas o salgadinho eu acho que ele errou um pouco na conta, e eu acho que é meio pouco salgado Aí ele tá ali tomando um vinho, porque ele já está, né, pleno, adoraria estar tomando um vinho, mas não... É tudo que me sobrou, né, enquanto eu tava infectado eu não podia tomar nada, pra manter a minha saúde no alto Pois é, como ele mesmo disse, besta, fui eu que não tomei nada Vou colocar no micro-ondas, tá? Nossa, mas você errou feio na quantidade de salgadinho, tá quase acabando já É que era isso ou era assim E sabe o que acontece? É o tipo da coisa que você vai passando ali, você vai pegando, daí a hora que você vê não tem mais Mas enfim, sabe o que eu vou comer? Que eu estou com alguns dias olhando aquilo ali e estou com vontade E aí como o Marcelinho tem comida, e eu sei que é uma coisa que ele não ia comer Eu vou fazer pra mim, vou mostrar pra vocês Olha lá, ó, 82 aninhos, idade de Marcelinho É 28 Do que que é o bolo que você comprou? De brigadeiro Ai que delícia, pelo menos tem um bolo daqui a pouco pra alegrar a vida Ai esse bolo da Mariara de brigadeiro é bem gostoso É meu comfort bolo, sabe aquele bolo que você pede, que você sabe que não tem erro? Aliás, eu comprei o da Sodiê na sexta-feira, o de brigadeiro, que você comeu de leite ninho O de brigadeiro estava maravilhoso também De leite ninho, estava gostoso Nossa, estava bem bom Enfim, daqui a pouco eu mostro o bolo E aí, o que que eu vou fazer? Tem essa latinha aqui, ó De Campbell's De aspargos, eu achei que era brócolis, mas é aspargos Mas não tem problema, porque eu vou fazer com brócolis E vai dar tudo certo, eu adoro essas sopinhas E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Ai, feio E tá aqui meu bolo ainda, né? Zan, zan, pra lá e pra cá Precisa terminar de comer esse bolo também, viu, Amara? Aí eu tenho o brócolis aqui, ó Eu vou passar o brócolis na manteiga e no alho Cadê aqui, ó? E vou botar a sopinha, vai ficar mara Ó, então eu coloquei o restinho de alho que eu tinha ali na geladeira Até exagerei um pouco na quantidade Mas é que eu queria acabar e livrar o potinho Deixar ele vazio E aí, ó, eu vou dar uma fritadinha e vou colocar o brócolis aqui Gente, que cheiro bom! Nossa, deve ter tipo uns... Quinze anos que eu não tomo uma sopa de aspargos Eu adoro, mas, né? Acabo que não tenho o hábito de... Eu já não sou muito da sopa e aspargos é tão caro aqui também Que dificilmente a gente compra Mas eu amo E aí, ó, tô cozinhando aqui o brócolis Tô esperando ele dar uma... Amolecidinha E aí já vou misturar E é super simples, né? Pena que essa sopa também custa caro aqui no Brasil Mas é maravilhosa Eu tinha até uma receitinha aqui É... Lemon Aspargos Chicken E, ó, ficou pronto Delicinha Vou botar no prato E mandar pra dentro Bastante vitamina pra ficar bom lago Gente, são quatro da manhã A gente acordou E o Marcelinho cismou porque quer cortar o bolo dele Então, vamos cantar parabéns Para comer bolo e voltar a nanar Tá chovendo Não que a gente fosse acordar às quatro Tá aqui, doido? Não que a gente fosse acordar às quatro da manhã, né? Mas, enfim Vamos comer bolo É, pra ajudar, ainda tô sem lente Não consigo ajudar muito Tá certo, então, vinte e oito Uhum Tá lado a lado Peraí Cadê meu copo de copo? Enche esse copo aí Ah! 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 Ah, isso aqui ninguém me gosta, né? Nossa. Põe aqui, ó, tava na câmera. Ok. Cortar o bolo. Primeiro daqui, né? Cadê os dois pra cantar com a gente? Nossa, tá muito fogo. Parabéns. Oi, peraí, peraí. Vai. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pro papai nada Tudo Então como é que é? É pique É pica É pica, pica, pica É rola É rola É rola, é rola, é rola No seu cu Marcelinho 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 Aê Faz o pedido Peraí, peraí, peraí Que vai acabar Vou fazer o melhor pedido Tá Não tem tempo de coisa Vai, faz o pedido Tá, ó, peraí Não precisa falar, né? Aê Parabéns Muito bom Agora você tem que tirar uma fotinho, né? O que? Com o bolo Vou Cadê a foto? Peraí São só Segura o bolo perto de você Abaixa um pouco Pera, pera Ela fez vintagezinho Olha só Deixa eu ter acendido as velas Acende não, então X X Muda a pose Muda a pose Acho que tem Espera Espera, que eu vou fazer mais uma Olha aqui, ó Peraí Aê, temos um álbum Quanto você quer? Ah, ele vai muito grande Dá seu prato aí Nossa, eu tinha que ser Que eu ia ganhar o primeiro pedaço Não, o primeiro pedaço é meu Caraca Olha o tamanho do pedaço dele Agora eu tenho Duas tatias de bolo Vamos provar Muito bom Um bolo de brigadeiro Não tem muito erro, né? Eu adoro esse bolo Agradeço a todos Muito bom Bom dia, aniversariante Bom dia Que comeu um bolo inteiro e não lembrava Vamos voltar a essa história? Acordei quatro horas da manhã pleno, né? Acordei É meu aniversário Vamos comer Né? Que eu estava bêbado ainda Provavelmente Apesar de já ter dormido umas quatro horas Aí Tomei um remédio pra voltar a dormir, né? Porque Senão eu não ia conseguir dormir E viemos aqui comer, né? Comemos salgadinho, né? A gente comeu salgadinho? Comemos salgadinho Tá Ok Isso é o que eu lembro, né? Porque O que aconteceu, na verdade Vocês vão ver no vlog E Isso que aconteceu Eu não lembro de absolutamente nada E aí eu acordei Cedo e falei Acho que vou comer um pedaço de bolo Agora de manhã Eu fui lá E o bolo estava metade comido Aí eu falei Ué? O que será que aconteceu? Aí eu abri o rolo de câmera do meu celular Aí eu vi várias fotos minhas com o bolo Aí eu Gente Isso aconteceu Aí eu entrei em história do Lu E eu vi o que o Lu mostrou lá Pois é A gente comendo Não Foi isso Palhaça Que que é, garota? Bom dia Tudo bem? Bom Já postei ali o moletom da loja Que eu mostrei pra vocês no último vídeo Queria um energético, mas não tem Bora começar a agilizar a vida Porque Quem faz Repouso É porque tá com a vida ganha e a casa limpa No meu caso não tô nem com um, nem com dois Então bora Vou agilizar porque depois eu quero vestir O meu conjuntinho É Estê maravilhoso Para eu tirar uma fotinho Aí tá tão lindo Tá apaixonado Olha o estado que está Isto aqui Tá mais do que na hora de limpar Não é mesmo? Eu não sei se eu vou ter coragem de lavar o chão não Ali dentro eu vou Porque ali é mais tranquilo Mas aqui tá muito frio, gente Então acho que eu vou dar um Uma tapeada mesmo O espelho então tá uma beleza Assim de limpeza Tá Uma loucura Tirar tudo daqui E deixar de molho um pouquinho essa pia, né Ó, já deixei tudo de molho Gente, nem pergunte porque eu tô ouvindo essa música Eu pedi anos 90 e veio isso aí Queria uma coisa mais light Mas deixei tudo de molho Agora eu vou varrer Pra depois esfregar E eu aguento Já esfreguei tudo Daqui a pouco eu vou enxaguar E tá sepando o Marcelinho que foi comprar É, produtos de limpeza Porque não tem mais E ele já tá podendo, né Então ele foi lá comprar as coisas Pra eu poder finalizar aqui Mas vai ficar cheirosinho Enfim Vamos ver o que o aniversariante está fazendo Ficou responsável pelo almoço Ah, eu vou cozinhar, né Não tem nada pra fazer Preso aqui em casa Porque essa covid Eu tô lavando o banheiro Marcelinho O que que vai sair de bom aí? Ah, não vou te contar não Hum, então tá bom Vai descobrir daqui a pouco Então tá Daqui a pouco eu mostro pra vocês E eu acabei que lavei tudo, né Aí já passei pano Que o Marcelinho trouxe produtos que tava sem Só não lavei o box Que deu preguiça E tô até com calorão, gente Agora falta limpar o vidro Passar o sif aqui pra deixar brilhante Bora Bom, gente Então, ó Banheiro limpinho Troquei os tapetes também Lá do outro eu nem troquei Porque não tava imundo Mas daqui tava Inclusive estou pisando nele Tava com xixi e tudo De cachorro É Mas aqui, ó Já limpei tudinho Tudo arrumado E agora é a hora do quê? Da gente botar o nosso cheirinho Não é mesmo? Tô usando o Blanca aqui no banheiro Vocês já sabem Nos dois, inclusive Eu coloco nos tapetinhos Já ensinei pra vocês Pra durar bastante Na toalha Inclusive eu preciso pegar o papel higiênico Me perguntaram sobre Alergia e tal Se pelo menos aqui em casa A gente não tem problema, gente Eu também não vou, né Mergulhar no negócio Mas eu coloco umas duas espreadinhas Assim e funciona Aí joga um pouquinho no ambiente também E é isso, gente Lembrando que tem o grande Tem o pequenininho também Tem o travel, né Kitzinho com 4 miniaturas de 15ml O site está embaixo Pra quem quiser comprar Os cheirinhos Lucy Queiroli Compre, me ajuda Entendeu? Que além de deixar Sua casa perfumada Vocês ajudam Nesta blogueira aqui Mas nossa Olha que cheiro bom Delícia Então o que que rolou aí De almoço do aniversário antes? Strogonof Strogobof Sem champignon Que eu não gosto Então o maçalinho Faz estrogonof Um arrozinho Muito bom Ixi Ficou escuro Vou fazer meu pratinho Que eu tô no meio da fastidão Também vou comer muito Pra não pesar E depois eu tasco o pau de novo Tá falando que a minha comida é ruim? Não Deixa eu trocar essa batata Que tem outra aberta Acabei Casa limpinha Tudo cheiroso Lógico Deixei até aqui O maçalinho tava no telefone Acabei não mostrando Mas já espirrei meu cheirinho também Porque tem que finalizar Com um cheirinho gostoso Entendeu? Senão pra mim não tá limpo O cheiro pra mim É uma das coisas mais importantes E estou sentindo cheiros Inclusive Maravilhoso E então ó Aqui na parte do quarto Closet Eu gosto de usar o sucré Veja bem gente Eu quase bebo isso aqui Mas tá tudo limpíssimo Cheiroso Agora só falta eu Tomar um banho Tirar a inhaca Mas nossa que gostoso Como é gratificante A casa limpinha né? Olha esse banheiro Brilhando Maravilhoso Né Chloe? Cadê você? Ah sou Passei pano em tudo Gente a água saiu preta Passei quatro panos aqui É É Vocês que sumam tudo Ah delícia Ó Ó E eu Vou aproveitar Para fazer uma máscara Deixar esse rostinho Mais belo Vou fazer essa aqui ó Máscara super renovadora Da Salve Eu adoro ela Dá um glowzinho Na pele e tal Então Hoje vou fazer Tomei um super banho Provei o lookinho da loja Esqueci de mostrar aqui gente Depois que eu tirei Que eu lembrei Mas vou colocar os stories Que eu gravei É Lá pro Tiktok Ó Pro Instagram É Vou colocar aqui Pra vocês verem Ficou tão fofo no corpo E é tão quentinho Maravilhoso Enfim O link tá aí embaixo Pra quem quiser Estou apaixonado apenas Meu novo bebê Agora olha isso aqui Inclusive com essa Crocs Fala Se não é Tudo Dá pra sair Dá pra ficar em casa Tô apaixonado Louja Perfeitos Socorro Socorro É o conjuntinho mais lindo do mundo Gente A calça é muito confortável O moletom já conhecia né Só mudou a estampa Mas continua quentinho Gostoso E claro que fica melhor ainda Quando não tá espelhado Mas é isso gente Tô apaixonado demais Que delícia Mas falei como foi o react Da festa de aniversário Que você não lembrava Gente Que mico Você não vai postar Lógico que eu vou Lógico Parabéns com você Eu gosto de passar vergonha Você pode até escolher No crédito ou no débito Vida com youtuber é difícil né Todas as nossas humilhações Expostas assim na internet Publicamente Você foi o primeiro a postar No seu Instagram palhaça Não Mas eu só relatei Eu não Coloquei imagens Do acontecido Você disse que estava ansioso Para o vlog Então o vlog está no ar Gente eu tô aqui ó Reabastecendo meu copo Pela Sei lá Quantos copos desse Eu já tomei hoje Uns 30 Tomando muita água Tomando água com limão Também Uhul Bora que bora Nossa olha Eu vim até mostrar O fim de tarde Para vocês Que é tão bonito O céu tá meio rosa Tá friozinho viu Inclusive vou até Botar meu moletom Porque eu tô sentindo frio O povo tá ali jogando bola O povo empenhado viu Todo dia Tem gente ali jogando uma bola Meu Deus do céu Bom meu povo Vou encerrar o vlog de hoje Por aqui Parabéns Parabéns Marcelinho Deixem os parabéns aí Para ele aí embaixo Um monte de gente Mandou no Instagram No meu No dele Enfim Vocês são sempre muito Companheiros maravilhosos Obrigado Provavelmente amanhã Estaremos aqui novamente Espero que 100% E é sobre isso Muito muito obrigado Pelo carinho E amanhã a gente volta Beijo Tchau